A esperança já virou mudança, chegou a hora da gente viver. O Raimundinho já faz parte da história de Esperantinópolis como médico, foi prefeito durante quatro anos e que ficou esse vínculo político no município. Quadros políticos a gente vai montando, as necessidades vão aparecendo, mas que o nosso foco principal, que é o trabalho, o atendimento ao povo de Esperantinópolis, esse aí não vai fugir. E foi uma das colocações que eu fiz para ele. Raimundinho não posso fugir do nosso propósito de levar os serviços básicos de ação para o nosso povo. Isso aí eu não abro mão, porque vai fazer uma campanha em que o povo vai acreditar, mais uma vez, que possamos repetir quatro anos com uma tranquilidade e uma parceria. Então o Esperantinópolis hoje acredito que está alegre e satisfeito com essa união. A própria esposa dele, a Irene, é uma pessoa que vem já ventilando ao município essa perspectiva de trabalhar como candidato a vice na nossa chapa. E a gente vai estar aí, com certeza, levando esse nosso nome, meu e dela aí, para que o povo possa avaliar e ver o que é melhor para o município. Em que a Esperantinópolis vem se transformando em uma referência para as outras cidades, através de obras. Obras dessas, licença, que são feitas, inclusive, com recurso próprio. Aí estão exemplos que você pode ver e pode divulgar. Isso na história de Esperantinópolis, nenhuma outra gestão conseguiu fazer tantas obras com recurso próprio quanto a nossa em dois anos e onze meses. Prefeito, podemos considerar que a pavimentação asfáltica dos povoados Palmeiral e Bom Princípio levará o prefeito para a história política de Esperantinópolis? Sim, Vicença. Você sabe o que é notório aí das comunidades que foram agraciadas nas gestões passadas com a expectativa do asfalto. Expectativa. Teve delas, inclusive, que saiu recurso. Só que esse recurso sumiu. A gente sabe que foi sucateado. E nós conseguimos, nesses dois anos e onze meses, fazer asfalto de quase 100% Palmeiral e quase 100% Bom Princípio. E hoje estão essas duas comunidades atendidas. E, para mim, a maior satisfação não é iniciar, é finalizar entregando em um momento que é a inauguração daquela obra pronta. Isso aí nós estamos cumprindo e vamos conseguir cumprir muito mais, porque tem muita coisa para acontecer.